Recorde por cartas, eu estou mentindo São documentos que eu trago comigo E o respeito eu acho muito lindo Minha sociedade é o meu certeiro Porque eu enxergo toda a intimidade Não se confunda, eu explico o porquê O trágil das forças não são amantes Ser por acaso perverso do jeito Querer fazer rosto e abuso de amor Já entra o machismo e o povo do rosto E arranca o pedesto em seguida pra fora O trágil das forças não são amantes Poder se dar que a sua sinta é A luz e a ceneira e os documentos A um tempo e perto de danças A luz e a ceneira e os documentos E que em sociedade de monstras a minha luz Poder a pureza, poder a alegria Poder o respeito da sociedade Poder o invento das velas brilhas Poder o invento das frutas, poder a alegria Poder o nível cação Poder o nível cação